E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode, já tá chato, sempre julgando os rimas, vai ter Detroit. Porque pra mim você é fraco, não tem rima no pente, eu rimo em todo beat, tu se limita a vertente. Por isso me evolui, o MT conclui, cê é um dilúvio de rima, rima o MT dilui. Teu nível diluíno, como se fosse um copo, pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Toma se me limita em uma vertente, hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Cê vai entender, sua rima tá em falta, rimo em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta. Eu não vou fazer o flow, contra esse cara que aqui na rima errou. Aí cê entendeu, eu vou improvisando, ao MT que deve todo mundo, vai ganhar, cê deve, tá tirando. Entendendo Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro. Cê tá devendo rima pra toda a população, eu curro meus perrengues e tu carente de atenção. Mas que ponte foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa. Ai, cê nem é daqui, vai pra puta que pariu, só fiz uma alusão, mas a carapuça serviu. Eu sou babaca, a carapuça serve, eu vou dar a luz dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Mima no instrumental, primeira vez, o fofoqueiro interestadual. Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau. Nem interestadual, sabe que você é um mané, não é dagma do alê, mas te ganhei dando um olé. Mas o alê não tá aqui, alê, alá, tão te chamando ali. E aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem. No teu mesmo blow, eu matei o Detroit Man. Não, não, eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man, você é o Detroit Mentiroso. É ali ou é ali, calma que eu vou pra que tá, se tem MC famoso ali, você já vai ali, babá. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Tu nunca vai ser fit, quando o Breno tem seu maré, sempre esse mit, eu não aguento por isso que eu faço show. Não tem o flow de Detroit, amigo, eu só tenho o flow, não importa a base, não importa o MC. Eu sou Kami, Kasi, mato depois o rio, eu rimbo na fase, eu vim te destruir, porque eu não quero o Detroit, meu rap é pra consumir. Meu rap também, mano, é pra consumir, só que calma na minha frente, agora você vai sumir. Se só reclamar disso, calma aqui, aqui eu tenho dó, vai reclamar do flow, vai me fazer um melhor. Isso é só, isso é foda, mas calma porque é minha agima, agora te incomoda. Esse é o aluno, esse é o sensei, vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei. Tá amassado, não sei, se você entendeu, você, sai que engolado. Fure, isso que eu digo, não tá improvisado, chega desde o toque, ele já ficou saturado. Uou, esse é o clima, legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima. Mano, tem maldade e começa a rimar, o JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar. Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia. Não faço o melhor fome, eu trago a melhor ideia. Você não entendeu, sua rima é rara, esse é o pelo do melhor fome, é desse clã de outros caras. Não, 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 é um clã de outros caras, calma que eu já vou fazer, a rima é boa, que você encara. Só que sem maldade hoje eu faço a quima improvisada, você faz o clã do Jailuca. Já ganhei semana, eu posso... Mas é nesse momento que cê se atrapalha, por isso que eu digo que sou forte de navalha. Sabe por que eu digo e repito que cê tá dando falha, o flow daquele puto nunca faz ganhar batalha. Faz a rima, faz, cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz. Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz. Cê é menos e começa a rimar e treina mais. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Meu Slogue HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ah, meu pô, pô, eu já começo na levada. Pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim que antigamente era a revelação. Não é mais criança, não rima nada. A essa vai fazer, eu já vou fazendo assim. Pra você aqui também tem, mas calma, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem. O Tiago já perdeu, aí mandaram o pior clone. Tô mandando, rima boa agora, eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa, meu mano. A história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Ali, você falou de TikTok? Manda as mesmas rimas, então esse é o seu TikTok. Eu faço a rima, meu mano, você não entende. Eu esplancando essa dupla, vai virar melhor trend. Ele falou de trend, mano. Ele falou de TikTok. Tudo bem, você sabe que eu represento hip-hop. Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é hip-hop. Tipo esses MC droga, eu guardei no ziplock. Vê no ziplock? Tipo esse MC gaga, que é minha rima. Então, bro, você não consegue, tá ligado? Você é puto, negra. Ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto. Na verdade, nada a ver, mas hoje você vai rimar, eu vou mandar sem se fuder. Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo. Trouxeram uma enorme idade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental. Falou de slip-lock? Na moral, sua mente tá presa. É slip-lock-down. Slip-lock-down, slip-lock-down. Mas slip-lock-leaditima, melhora o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. De alta vista, ele foi clone, nunca foi original. Eu nunca fui original, pega esse... Ah, como assim eu vou chegando, eu vi só parte... Ah, você tá ligado, mandando improvisado. Você é declode, eu sou Chicago Bulls. Jornal, Chicago. Tudo assim, eu só vim aqui para rimar. Não vou ficar fazendo flowchato para eles gritar. Valeu, Mota, obrigado por ajudar. Teve que botar um Detroit pra ele parar de travar. Eu não vou rimar de novo. Quero que se foda, já te matei pro povo. Então tá, já que colocaram o Detroit, eu não vou travar. Tudo bem, bem calma, agora eu já vou rimar. Mota, obrigado por colocar o Detroit. Peixe, obrigado, represento hip-hop. Japa, você quer ganhar de mim? Relaxa, no terceiro round ele vai soltar um K-pop. Eu não vou tirar um K-pop. Ô, 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 ô! 3, 2, 1, E aí! Espera, tá muito tempo. Tá bom, tô sua vão. Aproveita que eu te mato na improvisação. Bota o Detroit que tá no meu coração. BTS não é problema, nós tá rimando em Japão. Ô... Sinceridade, GPS tá errado, aqui é a liberdade Você nunca desce, é igual você, rima mal, só aparece Só aparece, começou a fazer o flow, mas não tem rima, só desaparece Eu sei que aqui no Japão você deu caô, eu falei porque eu li quando eu vim pelo metrô Eita, que metrô foi esse? Seu verso que descesse ou desceu, sem maldade Você rima no metrô, você viu no metrô E essa rima, você cronometrou? Ô, sacatão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar um cara que copia o tubarão Ou seja, saca que eu vou, que vale, eu não tenho vó Mas na verdade você é uma fusão, faltou um saco Ah, faltou um saco, ó, mas sabe quem? Ah, não vou fazer, não te soterro aqui no chão Você não tá entendendo, mano, que esse flow não é picotado Mas você tenta encaixar, só que não encaixa não Só que não encaixa não, pode falar Faltou um jota não, ele parou de rimar Já você é meu parceiro, é um vagabundo Eu limito o tubarão e tu imita todo mundo Ah, desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreno falsificado Ah, pode crer, mas se fuder Ah, a tabandona é bem mais troca que você Sai, sai, pisa, não não quer Ah, ah, vou ficando agora Vou ser alcané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo Vou dar um tiro na sua dor Vou dar tiro em você Muito cheiroso, muito preto e posturado Eu vou dar um tiro no outro lado Até porque, cê sabe, é desapego Cruzado Rafa Moreira Fernando Cláudio sem nego Você foi vacilão Como assim, sem nego? Não estudou a miscigenação? Mas, calma, que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão Até de fila o Zulusinho Não tem como, meu aliado Tá faltando sua força Pede lá pro sul pro capo Então cê sabe Que agora eu não me destaco É o preto muito forte te matando no ato Nada a ver, não me encaixou Fala até do sucapo Mas, calma, que eu faço Isso não foi desacato Agora eu te acertei Na rima, relaxa Capo, inverte a sílaba Rimando, você é pouca marcha Pega, com certeza Cê sabe que eu não sou obtuso Zulusão é marcha Não é marcha, não Nunca toca marcha Até porque no freestyle Eu que sou um urso Eita, ele falou Até que é o ângulo Mas, calma, nego Agora acerto no mozango Sobre geometria Céfa, analfabeto Não é triângulo Nem quadrado Cê é um círculo completo Rima de 3, 2, 1 Rima Posso ser circular Sabe que eu tô na sessão É um rolo compressor Passando na sua exatidão Então cê pode até falar Que eu sou o gordão Raça em gão preto completo Batando Só de que Nada a ser Eu rimo com amor Calma, cê falou que você é o rolo compressor Eu matei os rulosão, cê tá de vacilação Rolo compressor com pressa, inimiga da perfeição Não, 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 cê tá ligado, né rapaz? Desce a rua rolando e eu tô sem coca, então olha o gás Então cê sabe que eu tô diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz Só que calma, eu tô fazendo agora, arranco o grito Sabe, eu já faço agora rima, tá na trito Eu vou rimar no tipo bus, é o infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui Tamo junto, é nóis, falou